Oi gente, meu nome é Lívia e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a make do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste. Eu vou deixar aqui no cards e também vou deixar na tela final pra vocês assistirem. Então, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês todos os meus presentinhos de Natal. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, já deixa o like. E é isso, vamos lá começar essa maquiagem. Vou começar logo com um hidratante, vou usar esse aqui da Nidia. Gente, primeiro eu sempre começo pelos olhos. Eu nunca começo pela pele, porque eu não gosto que caia a sombra em cima da minha pele e pronto. Então eu vou começar logo pelos olhos. Os tons que eu vou usar vai ser esses puxados pro rosa, meio vermelho assim, ó. Eu não tenho vermelho. Eu vou começar passando um corretivo em toda a minha pálpebra. Eu vou usar esse tom mais amarelado, que eu gosto dele. Eu vou começar... Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse rosa aqui, bem mais claro. Agora, eu vou pegar esse tom aqui mais escuro. Eu acho que eu vou pegar um tipo esse aqui, ó. Ó. Ó, vou pegar aquela mesma paleta. É da Ruby Rose. Aí eu vou pegar esse tom aqui, ó. Mais branquinho, que eu gosto. E vou passar na minha sobrancelha, gente. Mas não é pra passar muito, não. É só pra dar uma... Pra o pó da sombra segurar. Da sombra que eu vou passar já já. Eu vou começar a usar a base agora. Gente, todos esses produtos aqui, cor, essas coisas, tudo. Eu falei no outro vídeo de maquiagem. Que eu vou deixar aqui nos cards. Aqui, aqui. Pra vocês também dar uma conferidinha lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como eu não tenho iluminador, vou usar... Agora vamos terminar o olho. Vou fazer um delineado bem grande. Gente, é prática. Eu não consegui fazer. Tanto que eu não consigo fazer. Tipo, fiz nesse olho. Mas quando eu for fazer esse, vai dar errado. Agora eu vou colar... Gente, vou colar cílios. O cílio que eu vou usar é esse da Macrylamp. Antes disso, eu sempre passo a máscara de cílios. Agora eu vou colar o outro e já volto. Cílios colados. Agora eu vou aplicar esse meu batom. Gente, esse foi o resultado da make. Espero que vocês tenham gostado. É uma make para iniciantes. Eu sou iniciante. Dá para perceber muito bem. Quando você vai fazer nada direito. Tipo, até o batom passou errado. Mas é assim mesmo, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Deixar um like. E até o próximo vídeo. Tchau.